Um pouco antes da pandemia, e devia ser uns quatro, cinco meses antes, eu estava na empresa de mobilidade, e aí eu, o presidente da empresa, mais um colaborador meu e presidente do conselho, a gente foi para a China para fazer reunião com a Alibaba, para buscar eventuais validadores no meio de transporte. Validador, para imaginar, é assim, você tem um ônibus, você tem aquela aparelhinha, você faz o taping do cartão, para você descontar o crédito e passar pela catraca. A gente foi para a Ásia, foi na Coreia do Sul, no Japão e na China, ver como é que funcionava o transporte, meio de pagamento. E aí a gente chegou na China, e a gente foi para... Hanzu, acho que foi em Hanzu, foi na cidade da Alibaba. E aí, onde começou o meu pesadelo, isso é um cara de tecnologia. Eu não conseguia baixar o tal do Alibaba, e não tinha o WeChat. Falei, tranquilo, eu tenho todos os cartões de crédito aqui, que são as bandeiras conhecidas, estou com dinheiro, estou com papel, moeda, a vida vai fluir. Cheguei, não havia nada que aceitasse cartão de crédito ou papel. Era um tal do Smile2Pay. E o Smile2Pay estava conectado... Com o Enxete. Com o Enxete. Cara, eu fiquei... Um monte de cartão baque, sem limite, não funcionava nada. Se estivesse no outro planeta... Juro para você, eu estava passando fome, os quatro, o presidente do conselho, o presidente da empresa, e a gente desesperado. A gente falou, cara, tem que achar algum lugar que... E aí a gente tem uma reunião com um cara lá da Alibaba, a gente falou, a gente está em uma situação meio calamitosa aqui, que é o seguinte... A gente precisa comer. Nós estamos sem comer. Nós estamos comente. E aí você vê como é que é louco, porque você vai ao supermercado, você vai à padaria, todo mundo usando os recursos daquele universo, e você, repleto de plásticos, de abopê, não serve para nada, absolutamente nada. E aí você vê, cara, essa também não é uma experiência positiva, porque é legal você ter uma plataforma que tem a carteira virtual que você vai descontando do teu dinheiro, enfim. Mas não dar alternativa também é enlouquecedor. Então, assim, a história engraçada é que no final, passou o dia todo com fome, e aí eu achei dentro de um shopping, um restaurante que aceitava o cartão de crédito da bandeira X, que eu não vou falar da bandeira, e aí, cara, chegou lá, eu mostrei, e aí como eu não saí falar chinês, eu peguei o Google Translator, falei em português, eu falei, ó, você aceita esse cartão? E mostrei. Aí traduziu lá para o chinês, aí a pessoa fez assim, sim e tal. Aí eu fiquei na dúvida, porra, será que a pessoa entendeu? Quando eu entrei esse diálogo, será que a pessoa entendeu? Os três já se deslocaram, eles vão assistir isso aqui, vão ficar rindo, se deslocaram para dentro do restaurante, porque assumiram que sim, e começaram a pedir tudo. E falaram, não, não tem problema nenhum, porque a gente acabou de descobrir que o cartão do Gasparro ia passar. Tranquilo, o máximo que ia acontecer é que vocês irem presos, né? Podem pagar a conta. Eu nunca fiquei tão tenso, depois que eu vi tanta comida na mesa, eu falei, ó, vamos passar. Que negócio tem que passar. Passa logo para ver se passa. Se não passar, o nível de tensão gigantesco. É, porque até uma coisa é mostrar que aceita, outra coisa é a transação ser executada, né? Então, você fica com medo. Qual é o Gator, né? Qual é o caminho que vai chegar? Olha que loucura, eu cheguei ao ponto de, nesse período na China, tentar ir a um banco chinês para abrir uma conta no banco chinês, levar o passaporte, abrir a conta, para eu poder ter acesso a algum... Alguma transferência. Não é assim, enlouquecedor, né? Enfim, resolvemos de outro jeito, porque o cara da Alibaba deu um jeitinho para a gente ir lá, e a gente acabou tendo acesso a uma carteira virtual. Mas, cara, mas é muito difícil. Uma experiência, assim, bacana de você ver a cidade toda integrada com o tema do Smile2Pay, mas essa não é a experiência mais fluida que a gente gostaria. Mas que podia aceitar cartão, né? Como que podia aceitar cartão? Eu vou comentar... Eu vou puxar essa história que você falou, uma experiência que eu recebi de dois amigos que foram viajar e foram passar em um pedágio, um pedágio no Brasil, e esse pedágio do Brasil não aceitava cartão de aproximação ou pagamento de crédito e tal. Não aceitava nada. Só aceitava dinheiro. E cada vez menos se carrega dinheiro. Então, a maior parte dos pedágio já aceita aproximação, tem forma de pagar, e esse pedágio só aceitava dinheiro. E aí, eles falaram, a gente não tem condição, a gente não tem dinheiro, não sei o quê. Não, não, fique tranquilo. Estou anotando na sua placa aqui. E aí, chegou uma multa para eles de vazão de pedágio. E aí, chegou lá. E aí, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.